Olá bem-vindos ao Minuto Animal, hoje vamos falar sobre kiwi é uma ave que muitos conhecem apenas por nome, mas poucos sabem sobre suas características e curiosidades. Vamos conhecê-lo um pouco mais. O kiwi é nativo da Nova Zelândia e é conhecido por ser uma das únicas aves do mundo que não voa. Além disso, é uma das aves mais estranhas do mundo, com bico longo e fino, tamanho pequeno, corpo coberto de penas e asas tão curtas que não podem ser vistas. O kiwi é uma ave noturna e tem hábitos solitários. Sua dieta é baseada em insetos, vermes e algumas frutas. O kiwi é um dos animais mais emblemáticos da Nova Zelândia e amplamente valorizado pelos habitantes do país. Na verdade, a moeda neozelandesa tem a imagem do kiwi estampada nela. No entanto, a população de kiwis está sendo observada rapidamente devido à perda de habitat e introdução de predadores não nativos. Atualmente, várias organizações trabalham para proteger e preservar essas aves incríveis. Então? Gostaram de saber mais sobre o kiwi? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais curiosidades sobre animais.